Bom, dia 1º de maio é uma data muito importante, dia do trabalho por dia do trabalhador. Esse movimento iniciou no século XIX, em Chicago, Estados Unidos, quando milhares e milhares de trabalhadores da indústria reivindicavam seus direitos. E um deles era a redução do jornal de trabalho, que na época era 15 horas. Os trabalhadores reivindicavam 8 horas. Houve confronto e muitos companheiros tombaram, lutando por seus direitos. No Brasil não foi diferente. Em 1917, aconteceu uma grande greve no estado de São Paulo, onde os trabalhadores se posicionaram e pautaram exatamente também a questão da redução da carga horária de trabalho. O direito à mulher, à trabalhadora, a ter licença maternidade. E em 1924, foi oficializado no calendário nacional do país, o Dia do Trabalhador. Portanto, o 1º de maio é um dia de luta, de reflexão de todos os trabalhadores, sobretudo os trabalhadores ligados ao movimento sindical, às centrais sindical. E aqui eu quero deixar, do fundo do meu coração, um momento que a gente tem que se posicionar contra o atual sistema do país, que está fazendo um desmonte nos direitos, construídos historicamente pela classe trabalhadora. A questão da Previdência, que está aí para ser votada. O ministro da Previdência, que está aí para ser votada.